Fala, nossa um churrasqueira! Tudo bom com vocês? Hoje eu vou fazer uma receita de marinada para carnes bovinas, que é sensacional! E serve pra qualquer tipo de corte. Hoje eu tô usando a maminha, mas você pode usar qualquer corte, tanto faz. De janteiro, traseiro, não tem problema. Antes de mais nada, já deixa o seu joinha, se inscreve no canal e compartilha com a galera. Não perda, tá bom demais! Pra fazer essa marinada são pouquíssimos ingredientes. Aqui a gente usa cebola, alho, pimenta do reino em grãos, ervas como manjericão e louro e vinho. Além disso, a água até cobrir. Então a carne ficou nessa marinada por 12 horas. Você pode deixar entre 2 a 12 horas. Em 12 horas ela vai pegar muito mais sabor, né? Então eu só uso sal agora, pra gente não desidratar essa carne, certo? Então só no fim, só antes de ir pra churrasqueira, beleza? Acabei de tirar a carne da churrasqueira, tá? Ela ficou aqui 5 minutos descansando. Recapitulando, a gente deixou a parte da gordura virada pra baixo, tá? Deu aquela douradinha, uns 15 minutinhos, ficou na temperatura média ali da churrasqueira. E aí eu virei e baixei a churrasqueira. Baixei essa carne, deixei ela bem próxima à brasa, pra dar aquele maillac, criar aquela crostinha gostosa. Depois eu subi e deixei mais 20 minutinhos de um lado e virei pra gordura e deixei mais 20 minutinhos do outro, tá? Demora um pouquinho porque a peça inteira é assim mesmo, mas vocês vão ver a diferença que vai ficar nessa carne por conta da marinada. A marinada serve para temperar a carne e também para amaciá-la. Sempre na marinada tem que ter um meio ácido e é esse meio ácido que faz com que a carne é macia, certo? Então agora a gente vai cortar e ver como é que ficou esse ponto. Delícia, vamos lá! Agora tá na hora de dar aquela experimentada. A parte onde eu faço bem, vocês façam vontade. A gente se liga nessa carne. Será que tá macia? Macia e muito gostosa, né gente? Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado e vejo vocês na próxima. Até! E aí Amém.